Continuando nossa saga apresentando aqui o que eu achei de cada personagem e as suas maiores qualidades que me chamaram a atenção para vocês investirem em outros personagens Então hoje vai ser a nossa protagonista, a Janshin Já trouxe nessa minha outra conta, que eu vou começar a fazer review da minha outra conta Da Danjin, da Baizi e também do Alto, tá? Se vocês quiserem ver esses vídeos todos estarão aí nos cargos Porque hoje a nossa protagonista vai ser a Danjin O que que ela me chamou bastante atenção? Mas antes, eu só gostaria de apresentar um pouquinho aqui da Play para quem ainda não conhece a Janshin E depois eu vou comentar aí o que que eu achei da Play dela Como que tá essa minha experiência, a minha primeira 5 estrelas aqui da minha conta asiática também, tá? Tem muitas qualidades, como vocês puderam ver, né? Normalmente tava trazendo aí 3 ou 4 e ela, por enquanto, foi a primeira a chegar aí no patamar de 5 qualidades, né? Será que ela é tão boa assim? Tem muita coisa para falar sobre ela também, né? Assim que o jogo deslagar aqui Então vamos falar aqui um pouquinho dos seus combos Né? Das suas habilidades aqui também É uma característica do combo dela, comparada a outros personagens aqui É que eu achei o combo dela até assim Aqui tá até de boa, mas vocês vão reparar que ela é um pouquinho abaixo da média em questão de velocidade, tá? A velocidade dela não é grandes coisas assim Deixa eu passar aqui Esse aqui ó, esse aqui é o maior problema Pra tá carregado A gente tem que deixar o ataque carregado aqui também, né? Esse aqui é o ataque carregado dela A habilidade dela é um contra-ataque Referente a esse contra-ataque Ela tem um pelve natural, é a única personagem que tem pelve Eu nem, mas todos os personagens tem pelve Quando brilha dourado no inimigo É, só quando o inimigo aceita pelve, né? Já escriptado Mas ela tem um pelve natural que você pode contra-atacar qualquer inimigo Até então, não consegui nenhuma habilidade Que eu enfrentei algum boss Que tinha algum golpe que não tinha como dar pelve, tá? Então até onde eu sei Ela pode dar pelve em todos os golpes, né? Se tiver um golpe, ah, levou hit kill e tal Será que ela ia dar pelve também? Não sei quando eu tive essa oportunidade Mas até o momento Todos os golpes que eu utilizei com ela Tava dando pra dar pelve também, beleza? Nos meus testes Isso aí é bem legal Porque querendo ou não O pelve é uma mecânica defensiva Que você anula o dano do inimigo Pra causar dano Mas tem uma certa dificuldade Porque como a gente é acostumado a usar pelve Somente contra boss Ou inimigos mais fortes, né? Que tem a barra aí De atordoamento O que que acontece? Com inimigos mais fracos Acontece que a gente não tem esse hábito de dar pelve Então você vai ter que decorar O momento certo pra dar pelve nesses inimigos E também Quando os chefes tem golpe Que não tem a aplicação do pelve Você pode utilizar E aí são momentos que você também Não está tão acostumado assim Que você vai ter que decorar também Assim que você começar a utilizar a Janshin Uma coisa bem lenta dela É esse golpe aqui, ó Que ela é da hora Mas é lento pra caramba Esse golpe Tipo assim O que que o dano Não é aquele dano UAU Obviamente é um dano contínuo e tal Quando você ativa Ela fica rodando Ela toma metade do dano Se eu não me engano Na hora que ela está ativando Esse golpe, beleza E depois ela cria um escudo E uma cura Então o escudo está ali Na barrinha de vida amarelo E ela está curando também Está vendo? A 1149 Então ela é uma das únicas suportes Do game Que tem uma habilidade defensiva De sustenho, né? Dá uma sobrevivência aí Para sua equipe Além das curandeiras Desbazie E Verina também Isso aí é um destaque Dela Aí deu o ataque carregado No caso Antes de finalizar aqui O que acontece Quando você está usando Esse círculo aí dela Quanto mais tempo Você permanecer pressionado Melhor Porque ela vai criar Uma quantidade de escudo Maior E também Uma quantidade de cura Também Com maior tempo Então Fica ligado Referente A esse golpe Dela Que Você começou A usar o golpe E já deu O outro ataque Aí você vai ter Um escudo mínimo Olha só A quantidade de escudo Que eu tive ali Está praticamente Inexistente A quantidade De escudo O ideal É que você aplica Depois que chegar Na segunda ponta Você ganha aí O terceiro nível Então beleza Vamos usar a ult dela Que é bem legal Que ela junta aí Os inimigos Não dá para mostrar aqui Mas ela junta aí Os inimigos E completamos aqui O seu treinamento Agora eu gostaria De mostrar aí As qualidades Que eu vi aqui Na Janshin Então você está Enfrentando aqui Algum inimigo Aí no mapa Você está perdendo vida Igual a nossa Danjin Perde bastante vida Aqui E um dos combos Que eu acho Bem da hora Com a Janshin É esse né De você poder Utilizar aqui O problema Que eu usar Os combos Eu ainda não decorei Você vai aqui Troca de personagem Vamos lá Recuperando o escudo Aí no máximo E aí Você usa Um outro personagem Que vai ganhar aí A sua cura Vai ganhar aí Os seus pontos De vida também Então a nossa Amiguinha aqui Ela já está Recuperando a sua vida Isso aqui Eu acho muito da hora Porque ela é A única personagem Sub-DPS Que você pode Focar aí também Na sobrevivência Da sua equipe Só que os inimigos Infelizmente faleceram Bem rápido né Vida segue Mas aí Olha a duração do escudo E eu acho um combo Bem da hora Danjin Com ela Inclusive Se você gostou Da Danjin É OP aí As duas Assim Nessa vibe Infelizmente aqui Já acabou o escudo Então eu faço Esse combo Novamente Enche ali A minha ressonância Só que Um outro combo Que eu gostaria De apresentar Aqui pra vocês É esse aqui Você junta os inimigos Né Esse aqui É o segundo motivo Você junta os inimigos E utiliza o Supremo Saca Por ela ter essa vantagem De juntar os inimigos Isso é muito bom Então primeiro motivo Uma capacidade De dar sobrevivência Aí para sua equipe Segundo motivo Uma capacidade Também De oferecer combos Para sua equipe Principalmente Personagens que não tem Um dano tão espalhado Ou em área Por exemplo Igual tá aqui A DPS da minha equipe Que eu gosto de utilizar Com ela Que aí buga direto Aqui o jogo né Aí o que acontece Eu junto vários inimigos E aí a minha DPS É principal Vai lá Pode chegar com o Supremo Por exemplo Ou até mesmo Simplesmente Ela Pode dar Os seus combos Mesmo né O combo dela Que não alcança Várias áreas Por exemplo Tô nessa área aqui Tem vários inimigos Aqui Usa aí a minha skill Vai puxar todo mundo Aí eu já posso Chegar depois E já usar um Supremo Por exemplo Ou usar o meu combo Né Ele pegou nos dois inimigos Já faleceu Então Ela oferece aí Algumas possibilidades De combo Pra vocês também Isso aí é bem da hora Da nossa Jantin Né Com uma das qualidades dela O próximo aqui Que eu poderia comentar Com vocês Eu ainda não utilizo Né Essa estratégia Mas num conteúdo Talvez endgame E tal Você pode Literalmente Cancelar o seu curandeiro Você deixa a Jantin Como a única personagem Pra dar aquela sobrevivência Já que ela agrega Um pouquinho aí No dano Da sua equipe Também Principalmente Se você não tem aí A Esqueci o nome Da personagem Também Que eu deixei Pra pegar ela Aqui no banner A Verina Né Que eu não peguei A Verina Em nenhuma Das minhas duas contas Comecei a jogar aqui Somente com a nossa A Baizy Então se você não tem a Verina Ou você quer montar Uma das três equipes Endgame E uma das equipes Não vai ter curandeiro Você pode colocar A Baizy também Então ela vai entrar Com essa mecânica aqui Do escudo Beleza Lembrando que Essa mecânica do escudo dela Ela só cura O personagem Que está em campo Então aqui Eu estou curando O Alan Não estou curando Os demais Troquei Agora estou curando Quem está em campo Tá vendo Ela não cura Os que não estão É Você utilizando Os que estão aí Fora do campo Igual a Baizy cura Todo mundo Ela e também Quem não está Em campo também Então tem essas diferenciações Mas é uma oportunidade Talvez você aumentar Um pouquinho Seu DPS Porque você vai ter Aquele combo Do Supremo Você vai gerar Esse escudo Que dura bem legal também E é isso Dependendo aí Do tanto de dano Que você sofrer Não vai ser o suficiente Para você ser derrotado E assim você Maximiza aí O seu tempo também Ou economiza Algum curandeiro aí Para algum conteúdo Que necessite De várias equipes Então vamos para o motivo Número 4 A única Ressonadora Que possui Pelley Aqui no game O problema do Pelley É você decorar O tempo Igual por exemplo Eu já dei aquela acertada Mas ela tem reset Então o reset É um pouquinho Moroso aí Para você pegar Mas ela tem esse Pelley E isso é um É bom Porque você Dá maior sobrevivência Quando você virar Um dominador de Pelley Lembrando que o tempo Dela é bem pequeno Também Para o inimigo acertar Se o inimigo Não te acertar Se eu não me engano É uns 3 segundos Acaba que ela Vai ter aquele Lance de já ativar O seu ataque Sem Calterar o inimigo Também Então tem esse lance Da nossa amiga Mas é Um reforço Que você vai ter Então ela tem Esse tempo aqui Pronto Cancelou Dá um ataque A longa distância Também Então você tem Que avaliar Essa parte Do Pelley Da nossa amiga Porque Você tem que ser Crack E você vai ter Que dominar Para você Também Reduzir o dano Recebido Da sua equipe E Também No caso Equipe É somente A Janshin Que eu estou falando Aqui Nessa situação E aumentar a eficiência Da sua gameplay Também Então É um pouquinho Difícil Mas ela é a única Personagem Que tem Essa mecânica Também E para fechar O quinto motivo Para você investir Nela É da sua habilidade De bufar Supremo Ela é a única Personagem Que tem até o momento Se não me engano Que bufa Aqui O Supremo Que ao usar A skill De saída Dela O próximo aliado Vai ter Durante 14 segundos Aumento do dano Da sua liberação De ressonância Ou o seu Supremo Aqui no game Então é bem interessante Se você está montando Uma build De supremo Igual eu disse Aqui Na review Da Sanhua Porque a Sanhua Ela é uma personagem Que ganha Bônus de dano De liberação De ressonância Dá um combo Bem legal Ou se você já Deixar um supremo Preparado Liberação de ressonância Igual eu estava fazendo Aqui Com a minha Minha experiência De jogar com ela Ela tem uma gameplay Muito lenta As animações Dela É Aqui até que é razoável Mas na hora Que você vai usar O ataque carregado Dela Por exemplo Que ela gera escudo É muito moroso Não que isso fosse Um problema Em lugares Que não tem tempo Mas lugares Que tem tempo É foda É foda Porque ela demora Muito tempo Eu acho que poderia Encurtar Esse tempo Que ela fica Rodando ali Para ela ser Mais utilizada Em mecânica Igual eu estou aqui Para fazer a missão Para subir o level Da conta Do nível de conta E tipo Eu estou falhando Com ela Porque ela é uma Dos personagens Que eu investi aqui Agora vou ter que montar Uma outra equipe E eu fico usando Esse ataque de liberação De ataque carregado Dela E tipo Ela perde uns 10, 15 segundos E um único ataque carregado Saca? Então faz eu perder Algumas Alguns segundos Importantes Para eu concluir Algum desafio E isso me incomodou Bastante Nela também Outra coisa Se você já usa Uma cor Igual eu estou aqui Na minha equipe Não faz muito sentido Você usar ela A menos que você Tenha algum combo Em questão Por exemplo Com bug supremo E tal Você vai usar Um personagem Que toma muito dano Mas no geral Não faz muito sentido Ela na equipe Perdendo um pouquinho Do valor Então se você tem uma verina Você curte muito A verina A verina está te curando Muito legal A parte dela gerar escudo Não faz muito sentido A menos que seja Aquela qualidade Que eu falei para vocês De você não usar Algum curandeiro Para tentar aumentar Mais o DPS E ainda com alguns combos Que ela vai poder oferecer Se você não tem Isso em mente Talvez ela não seja Uma boa opção Para a sua equipe A menos que você monte Alguma equipe Sem curandeiros Também Ela fica lá Como um terceiro Sustém Aqui no game E para fechar Ela tem uma gameplay Mais difícil Devido que ela precisa Do seu parry Então você vai ter que Decorar Aí o set skill O time Dos inimigos Para atacar Para você Decorar o tempo Do peli Porque ela tem ali Uns três segundos De janela Para o inimigo Te acertar E você acertar O peli Se você errar Aí Você está usando A skill Incorretamente Também Então tem esses lances Que me incomodaram Bastante Nela Para falar a verdade E isso Me tirou mais Os pontos negativos Dela Me incomodaram Muito mais Que as próprias Qualidades dela Talvez porque Eu ainda não tenho Algum combo Muito legal No início Da minha conta Para usar Aqui com ela Além da danjin Eu gosto muito Utilizar ela Com a danjin E gosto muito Utilizar ela Com o calciário Também Porque o calciário Também É outro personagem Que toma Bastante dano Porque ele tem Umas animações Bem lenta Também Para atacar E se você quer Dar o combo dele Completo Acaba que ele vai Tomando dano Então eu gosto De utilizar o calciário Adianti Então tem Essas mecânicas Aqui Mas como Eu utilizo Do curandeiro Aí fica Meio Mé Aqui Mas talvez No endgame Eu possa mudar A minha opinião Mas quando Eu tiver no endgame E tiver o padre De danjin Com certeza Eu vou trazer Uma análise De avaliação Dela No endgame Também Então é isso Galera Esse foi os 5 motivos Para vocês Investirem Se vocês quiserem Ver os outros Que eu já tenho Aqui no canal Vou deixar nos cards Lembrando que eu estou Postando nesse momento De review Dois vídeos Por dia Tentando fechar Todos os personagens Que eu consegui Pegar aqui Na minha conta Só falta dois personagens Então tem muita coisa Para apresentar Para vocês Então fica ligado Do playlist Com todos os vídeos Link na descrição Alguns sugeridos Nos cards E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui